Aqui pra mostrar que tem um cara invisível batendo no pessoal aqui, olha aí, acho que é esse, não sei não, não é essa daí que eu acabei de matar, ó, ó, alguém tá vendo o cara? Provavelmente ele vai bater em nós dois aqui agora, ó, cadê ele? Hã? Alguém viu o cara? O que que é isso? Hã que é maldito, e não é bug não, olha aí, não é bug, não tem maga, só tem uma maga e é lixo, caraca, olha só o que tá acontecendo, Tem um invisível, olha lá, ó, vou ficar aqui e o invisível vai bater, ó, matou o outro cara ali, caraca, não acredito, olha aí, o invisível Hã que maldito Morfeu RM, o nome do maldito, do Hã que Tá registrado Hã que invisível Morfeu Morfeu Morfeu